O governo do presidente Jair Bolsonaro zerou ou reduziu o imposto de importação de 11 produtos alimentícios e do setor de construção. Estão na lista carnes bovinas desossadas e congeladas, comestíveis de galos, galinhas, picados, miudezas e congelados, farinha de trigo, outros trigos e misturas de trigo com centeio, bolachas e biscoitos, produtos de padaria, pastelaria e seguro de biscoitos, fio máquina de ferro ou aço, barras de ferro ou aço não ligado, ácido sulfúrico, fungicida mancozebe e milho em grão. As novas tarifas começaram a valer nesta quinta-feira e seguem até 31 de dezembro deste ano. A medida faz parte de uma política de abertura gradual da economia que visa incentivar a concorrência interna e assim forçar os produtores nacionais a abaixar os preços. O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranes, explica que passamos por momentos de forte inflação que tem poder nocivo para a população e que o governo busca fazer reduções ou zerar a alíquota de importação para aumentar a competitividade dos nossos produtos. Música Música